Um protesto em São Paulo reivindica melhorias no sistema público de saúde. A repórter Sabrina Pires acompanha o protesto e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Juliana, boa noite. Olha, são cerca de 30 manifestantes que fazem uma caminhada aqui na Avenida Rebouças. Eles ocupam duas faixas aqui da Avenida Rebouças, em sentido bairro. Só está livre o corredor dos ônibus. Muitos carros usam o corredor dos ônibus nesse horário, justamente para desviar da manifestação. Eles pedem uma melhoria no sistema do serviço público de saúde no SUS, reclamam do novo secretário anunciado como secretário de saúde aqui no estado, Davi Uip. E é para lá que eles estão indo, para o consultório do doutor Davi Uip, infectologista, presidente do Emílio Ribas, que é aqui próximo à Avenida Brasil. Eles querem ir até lá. Esse é o terceiro ato do grupo. Eles já reivindicaram por duas vezes no hospital sírio-libanês, pedindo melhorias no sistema público de saúde. Voltamos a falar agora com a repórter Sabrina Pires, que acompanha uma manifestação por melhorias na saúde aqui em São Paulo. Boa noite novamente para você, Sabrina. Oi, Juliana. Depois dos manifestantes deixarem a Secretaria Estadual de Saúde próximo ao Hospital das Clínicas, eles desceram a Avenida Rebouças andando, e agora estão aqui em frente à clínica privada do novo secretário estadual de saúde Davi Uip. Eles colocaram essas faixas pedindo prioridade no serviço de saúde pública no SUS. Eles estão aqui também dizendo que não muda nada com a saída do secretário Giovanni Serri, que pediu demissão, e agora com o novo secretário Davi Uip. Eles já fizeram aqui algumas manifestações, estão fazendo gritos, palavras de ordem, e escreveram algumas coisas nas ruas. Mas eles estão aqui, por enquanto, de maneira pacífica, sem qualquer ato de violência. Juliana. Obrigada, Sabrina, mais uma vez pelas informações.